Minha vida sem você, não tem sentido nenhum, não vale a pena Minha vida sem você, tome amor, e não tomei Não quero o fim desse amor, não sou bom passando, diz pra mim que não é o fim Só você que amei, meu amor te peguei, só você é tudo pra mim Se eu te fiz chorar, fiz querer magoar, te fiz sofrer, não me deixe assim Eu não dei do amor a tudo que eu vive, por você Fui o bombo, te enganei, só agora posso prover Minha vida sem você, já não tem sentido algum, não vale a pena Minha vida sem você, não Não quero o fim desse amor, não sou bom passando, diz pra mim que não é o fim Se eu te fiz chorar, sem querer magoar, te fiz sofrer, não me deixe assim Eu não dei do amor a tudo que eu vive, por você Fui o bombo, te enganei, só agora posso prover Minha vida sem você, já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você, já não tem sentido algum, não vale a pena Minha vida sem você Viva sem você Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não vale a pena Minha vida sem você Não quero te Não quero vir Minha vida sem você 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 O que é isso?